Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Vídeo de hoje, resenha da missa Air Bubble Flip Flop Tô devendo essa resenha há mó tempão, né? Essa daqui já chega até a ser antiga, de tantas novas que eu já mostrei, né? Se não me engano, ela foi no início de março, final de fevereiro, alguma coisa assim A gente já tá em maio, né? Então já tem um tempinho Essa minha veio do site Litransação Litransação.com.br, pra quem não conhece Um site seguro pra você comprar Melissa pela internet Essa minha veio de lá Mas, Nanda, por que você não fez essa resenha antes? Primeiro porque quando ela chegava, tipo, aqui no Rio Chegava na loja e acabava A vez que eu cheguei aqui, é que eu trabalho fora, né? Eu durmo fora, então nem sempre eu vejo E já vou na loja pegar ela Então, às vezes, eu vou uns quatro dias depois Eu não posso, às vezes, no mesmo dia que ela chega, né? Então, quando eu vou, já acabou De tanto que gostam dela, sabe? Gostam muito mesmo Então, a minha veio lá do Litransação.com.br Desse site Lá tinha todas as cores, tá? Tem tudo, tudo lá Ela é linda, eu vou mostrar ela Ela é linda Muito bonitinha Ela lembra mais ou menos a Flip Flop Free Aquela grandona Não lembra não, né? Porque ela tem esse aqui mais Parece uma boia, né? Tipo a Flip Flop Free Mas não é Não é grandona Não é toda brutona Igual a ela Não é mais simplesinho Tá? Vamos falar dela O valor R$129,90 Quais são as cores, Fernanda? Ela tem esse laranja Que é o meu Que é a que eu mais gostei Apesar de eu não gostar de laranja Que eu sempre falo aqui Esse laranja, inclusive É do... Dessa coleção agora Teve aquela do coração A Candy Aquela que tem o coraçãozinho no salto Tem esse mesmo laranja A Mary Bag Até separei pra mostrar pra vocês É o mesmo tom de laranja Tá? Pra quem tem dúvida Que tem gente que gosta de fazer combinadinho Dá pra usar Tá? Fica igual Tem esse rosa Olha esse tom de rosa É aquele rosinha que tá na coleção agora Linda Linda Esse tom de rosa É lindo Tem essa aqui Eu bem enxerguei, ó Mas é linda também Todas as cores estão lindas Difícil é escolher uma Essa rosa também Olha isso Maravilhosa Maravilhosa A branquinha, né? A branquinha com a tira dela é transparente Todas são transparentes Mas é que as... Com a cor, né? Ela não parece ser tão transparente A marrom E a preta Ó, cá Essas são as cores dela Ela não tem numeração estendida Tá bom? Ela vai do 33, 34 Até o 39, 40 Acho que, poxa Um chinelo Acho que poderia ter Numeração estendida, né? Pra todo mundo poder ter Mas enfim Não tem Ela é o mesmo tamanho Vocês vão ver ela no meu pé Ela ficou certinha Ela eu gostei muito Que ela tenha aquela palmilha Confortávelzinha Tá vendo? O pé fica bem aqui assim Fica show, tá? Esse aqui é super confortável Esse aqui é vida na vida das miliceiras Ahn Tamanho Não tem estendida Veio dali transação Palmilha confortável Comparar com a flip-flop-free Deixa eu pegar a minha aqui Aqui Ó Pra comparar Tá? É o mesmo estilo Mas Esse aqui é bem menorzinha Bem mais mimorzinha Do que Do que a flip-flop-free Tá? Mas é um chinelinho Também e tal E fez tanto sucesso Quanto Essa tá Tá fazendo Bastante sucesso Eu lembro quando eu fui Eu fui em North Shopping Outro dia Outro dia não, né? Quando eu queria ela, né? Porque ainda não tinha ela Eu fui Ai, chegou Vou lá No dia seguinte Fui lá Olhei assim Em cima de uma marrom Olhei Ué, mas Cadê as outras? Acabou Gente Acabou do nada Assim De um dia pro outro Acabou o negócio De tanto que vende Isso aqui vende mais que água Vocês não estão entendendo Vende muito, muito mesmo O pessoal gostou muito Tipo assim Chega todas as cores Acaba todas as cores Todo mundo gosta muito Como sem resenha Que essa resenha Aqui na janta ginástica Todo mundo já tá comprando Mesmo assim Né? O pessoal gostou muito Muito Então De beleza Acho que ela foi Super aprovada Por todo mundo Né? Ah, o que mais? Aí Uma vez também Que eu voltei lá Ah, vai chegar amanhã Aí fui lá Quando chegou As caixas Estavam todas lá Quando as caixas Ainda estavam lá As pessoas chegavam Para perguntar Tem a Airbubble Flip Lover? Tem essa aqui Mostrar a foto, né? Dela As vendedoras Têm que tirar da caixa Que acabou de chegar Para vender Porque E já foi saindo, sabe? Não tinha nem exposto Na loja ainda E já estava saindo Então assim Ela vende muito Muito mesmo Isso aqui Enfim Vende muito Era a próxima coisa Que está escrita ali Acaba rápido Também está escrito E todas são transparentes É E vamos lá A principal Que todo mundo pergunta Ela machuca, Fernanda? Então Quando eu coloquei ela no pé Isso aqui dela É muito duro Muito Apesar de ser mole assim, né? Assim Mas isso aqui é duro No pé Então meu pé estava bem Estragadinho Naquela parte da Beach Light Aqui, ó Aqui assim, ó Isso aqui Quem fez no meu pé Foi essa daqui, ó Ela está destruída já Ela Eu ando mais com ela em casa, né? Então Eu saí com ela na rua Outro dia Que eu fui No mercado Mas andei um pouquinho, né? Além do que Ela está acostumada Então ela Acabou com o meu pé aqui do lado Então Eu usei ela Com o pé já machucado Entendeu? E ela pega no mesmo lugar Que essa daqui Me machucou Mas mesmo assim Eu achei ela confortável Quando eu coloquei no pé Que eu vi esse troço duro Costando aqui assim Eu falei Pronto Não sei nem pra que Que eu estou usando Que esse troço vai me machucar Com certeza Com certeza Menina Ela não machucou? Menina, menina Ela não machucou A bichinha não machucou Ela ficou Assim Ela ficou Como é que eu posso dizer? Ela ficou escorregando, sabe? Ela ficou Roçando Aqui assim Em pouco Aqui Geralmente não machuca Mas na parte de dentro Né? Esses chinelos assim Em mim, né? No meu pé Como é que eu faço vídeo, gente? Estou bem Então Cara Eu achei ela Perfeita Assim Eu não andei Uma maratona com ela Né? Eu não andei A vida toda Andei Tipo Muito Mas pô O que eu andei Que eu acho ela bonitinha Até pra sair Entendeu? Não só de usar Como eu chinelava Vou na padaria Volto Não Saí Com um shortinho Bonitinho Com um vestidinho Entendeu? Eu acho legal Ela pra sair Porque eu achei ela bonitinha Então Eu não andei Tanto com ela O que eu andei Ela foi confortável Tá? Ela não Não incomodou aqui Apesar de eu já estar Machucada aqui Tá? Então Vamos lá Pro chão Vamos lá Pro chão Pra vocês verem Ela no pé Como ela é fofa Vamos lá Vocês viram Que esse Macacão de oncinha Agora é meu uniforme De gravar vídeo Ó Ó O tamanho tá certinho Tá vendo? 33, 34 Ela fica certinha No pé Ó Bem lindinha Eu achei ela linda Muito linda mesmo De frente Muito fofinha A palmilha dela Super confortável Quanto a palmilha Gente Quanto tem essa palmilha Essa confortável Que eu mostro Que ela é fofinha e tal Geralmente é muito difícil Ela não ser confortável Entendeu? Então Se tem a palmilha Tu já Já garante Que ela é Comforto puro Esse troço Eu não queria ir Tá? Vai ficar aqui então Vou deixar vocês aqui Só pra me despedir Então E é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Da Airbubble Flick Flop Está super aprovada Por Nanda Barros Tá bom? Um beijo Até a próxima E tchau, tchau Tchau